E olha, já com relação ao milho, há uma ampla oferta global que mantém os preços baixos dos grãos de milho aqui no país. Isso porque o cereal acompanha outras comodidades agrícolas e segue em baixa, principalmente por conta do avanço da colheita nos Estados Unidos. Os contratos do milho operam com preços mais baixos de negociações da seção eletrônica, é o que aponta a bolsa de mercadorias de Chicago até a quinta-feira, dia 5 de outubro. E o mercado mantém esse baixo desempenho, para você de casa entender, ainda influenciado justamente pelo avanço da colheita lá nos Estados Unidos, que acaba tendo esse reflexo aqui também no nosso mercado brasileiro. Uma perspectiva de ampla oferta global também aparece como fator de pressão e levando a essa queda brusca do petróleo lá em Nova Iorque. Além disso, os investidores aguardam um relatório semanal para as exportações dos Estados Unidos, que será divulgado pelo Departamento de Agricultura do país. E isso deve acontecer até as nove e meia da manhã, uma média. Os analistas, eles esperam vendas entre 1,4 milhão de toneladas até 2 milhões de toneladas, é o que aponta essas perspectivas. Os contratos, para a gente entender, eles têm vencimento agora em dezembro de 2023, eles operam cotados a 4,83 dólares e também uma baixa de 2,25 centavos de dólar, ou 0,46% em relação ao fechamento anterior. Para a gente contextualizar, para você de casa ter essa noção, vale lembrar que na quarta-feira, o milho fechou a sessão com baixa nos preços. Ele teve uma volatividade no mercado, o que alternou diversas vezes, justamente, entre território negativo e positivo, trazendo essa incerteza para muitos agricultores. No final da sessão, as cotações acabaram sendo pressionadas pelo desempenho extremamente negativo do petróleo lá na Bolsa de Nova Iorque, que caiu cerca de 5%, além da movimentação aquecida do cereal brasileiro na exportação. Uma pressão por oferta, por conta do avanço da colheita, completou esse cenário baixista com um milho, no âmbito global, mantendo os preços bem abaixo do que a gente acostumava acompanhar em anos anteriores. Essa é uma perspectiva até o momento. Há, então, essa possibilidade de, até o final da safra 2023, acontecer uma possível mudança nesse cenário.